Bruna, em seus poemas, Vira e Mexe, você trata do empoderamento feminino. Vide até o trecho que a Patrícia leu aí, alguns blocos atrás. Nas suas mensagens do Facebook, a questão da força da mulher também é frequente. Aqui nesse programa, nessa conversa, falamos por diversas vezes sobre a força da mulher, as questões do protagonismo da mulher. Em um mundo em que a necessidade de rótulos parece tão premente, você se considera uma feminista? Você gosta de ser chamada de feminista? Ou isso te incomoda? Como é que você trata disso? Eu não sou uma pessoa de rótulos. Você pode imaginar que eu não tenha nenhuma familiaridade com compartimentos. Então, o rótulo não é uma coisa que eu procuro, nem uso. Mas eu acredito em causas, muito. Acredito mesmo. E essas eu abraço com o maior fervor. E acho que o empoderamento feminino, a mulher é uma questão constante. Porque o mundo não acompanha essa nova mulher. Então, é preciso, como essa nova mulher precisa acompanhar o mundo. Então, é preciso que essa equiparação exista. Nós estamos num momento onde a gente vive inovações extraordinárias em determinados países, onde existem desde hortas comunitárias até energia limpa. E nós vivemos num mundo onde o período ainda é medieval. Isso tudo convive simultaneamente. Simultaneamente. Simultaneamente.